Bom dia a todos. A solidariedade é uma marca do povo brasileiro. Há pouco, tivemos uma missão também no Líbano. Temos uma antiga no Haiti que findou-se há pouco tempo. Há menos de uma semana, recebi a informação de um pedido dos nossos irmãos haitianos. Rapidamente, com as Forças Armadas, com o nosso corpo diplomático, entre outras instituições, essa missão foi rapidamente programada. Hoje, aqui, eu cumprimento este pequeno contingente, mas que tem uma grande missão, um grande simbolismo, que orgulha a todos nós. Cumprimento-os, então, pelo voluntarismo nessa oportunidade. Vocês realmente orgulham a todos nós, brasileiros. E o que a gente mais deseja agora, todos os 210 milhões de brasileiros, que vocês tenham sucesso nessa jornada e que Deus os acompanhe neste momento, que aqueles nossos irmãos haitianos ainda sofrem com mais uma catástrofe. Muito obrigado a todos.